Minha mãe era braba nos dois sentidos, né? Que usa hoje no braba de corajosa e peituda no sentido de comprar as brigas e levar pra frente. E braba de brigar também. Minha mãe criou três filhos sozinha, né? Então não tem como. Ah, que hoje em dia discute-se muito. Eu tava até conversando com o Bart sobre o negócio de bater. Ah, bater no filho. Bater ou não bater? Hoje em dia eu sou contra bater, mas eu sou contra não bater também. Então eu sou meio... Eu não tenho filho ainda. Então quando eu tiver eu vou ter que descobrir isso na prática. É verdade. E aí minha mãe não tinha como não bater. Porque ela tem três filhos. Um com três, quatro anos de diferença os filhos. Então não tinha como não bater. Então ela era braba sempre. Eu lembro até meus 21 anos, eu lembro da minha mãe sempre muito braba. Porque ela sempre tava gritando. Ela trabalhava das sete às sete da noite. Tinha que chegar e fazer janta pros filhos e etc. Então ela sempre tava braba. Mas daí quando você cresce, você vira adulto, você vê que a vida deixa ser brava. Então não era só nós. Era tudo que deixava ela brava. Só que aí ela vinha e brigava um pouquinho mais com nós, que é com quem ela podia. Naquela época não tinha vara da infância, né? Tinha vara de marmelo. E mandava nós escolher a vara. Tu sabe? Lembra que ela mandava escolher? Ela é democrática. A minha também era democrática, né, Xê? Ela perguntava, tu quer apanhar de vara ou tu quer apanhar de chinelo? Falando em chinelo, rapaz, eu tenho... Minha mãe me marcou muito também, viu, Xê? Eu tenho uma marca 38, 39 aqui no Homoplata, que ainda do Havaiana da minha mãe, né, Xê? Não, minha mãe... Mas eu lembro que chegou uma fase que minha mãe... Uma das últimas vezes que eu apanhei, eu tinha uns 16, 17 anos, que aí já não era mais a mesma coisa. Você apanha criança é uma coisa, você apanha adolescente entrando na vida adulta já não é mais a força. Minha mãe tem 1,52m, 1,53m, uma senhora baixinha e que hoje, eu com 33, eu olho e falo, mentira que essa senhora metia tanto medo na gente. Eu olho ela, uma senhorinha, uma bonitinha e falo, ela, que a gente ficava com medo do caralho de apanhar dessa senhora. Se eu quisesse, eu dava um rodão nela, mas não fazia, mas se eu quisesse... Tu sabe que a Silvia Helena é baixinha também, né, desprovisa de altura, mas no caso da Silvia Helena, foi uma indicação do meu pai, né, Xê? Meu pai dizia, quando tu casar, me casa com uma mulher pequena, né, Xê? Dos males, o menor, né? Mas as baixinhas são brabas. E hoje minha mãe tá muito mais calma, e é engraçado isso, porque quem conhece ela, quem vê minha mãe e vê eu falando nos vídeos, fala... Não, calma, essa daqui é a mulher que você fala que brigava, gritava, não sei o quê, e aí vê ela uma bonitinha, assim... Não, você estava mentindo, eu falo, é, estava mentindo, não confia. Não confia que você vai virar, ela vai te dar logo uma chinelada na nuca, não confia. Mas que vamo... Era um tempo, né, Xê? Era bom pra caramba. Hoje em dia, as crianças vão pro colégio e ler o tablet. É, é verdade. Tem iPhone, iPod, iPad. Sabe o que eu tinha com oito anos de idade? Piolho, rapaz. É isso, é um piolinho. É isso, é um piolinho.